Então, para você escolher um bom fundo imobiliário, existe um processo ali desde o início até o fim para você entender como que ele funciona, quem é o seu gestor, quais os seus múltiplos, como é o seu portfólio. Então, tudo isso é importante para você saber como funciona um fundo imobiliário. Então, eu diria que a primeira coisa que você deve fazer ao pesquisar um fundo imobiliário seria o gestor. A primeira coisa é você pesquisar o gestor. Por quê? Porque é importante você saber se é de confiança o histórico desse gestor. Você consegue encontrar no site o histórico da rentabilidade, você consegue encontrar quais os outros fundos que esse gestor tem. Se esse gestor tem o costume de emitir novas cotas, não compensa você investir em fundos imobiliários em que não há mais emissão de cotas. Imagina um fundo imobiliário que teve uma emissão de cotas e pronto, não fez mais nada, não teve mais nenhuma gestão ativa, ficou ali por ano sem emitir cotas. Então, não vai gerar um valor ao cotista, não vai aumentar o seu patrimônio, não vai aumentar a sua liquidez no mercado de fundos imobiliários, não vai atrair mais novos cotistas. Então, é muito importante você saber se o fundo imobiliário, se o gestor dele emite novas cotas, quais os outros fundos que esse gestor tem no seu portfólio, qual que é a especialidade desse gestor de fundos, se ele tem entregado essa boa rentabilidade, como eu comentei. Então, antes de olhar para o fundo imobiliário, é bom você olhar o gestor. Vamos ver aqui sobre a Vinci Partners. Sobre a Vinci Partners, uma das maiores gestoras independente de investimentos alternativos do Brasil, com 49 bilhões de ativos sob gestão, ou seja, é um patrimônio, é um valor bem alto sob gestão. Atuando nos setores de Private Equity, Real Estate, que seria os fundos imobiliários, propriedade real, propriedade imobiliária, infraestrutura, crédito, multimercado, ações, investment solutions e assessoria. A Vinci conquistou sólida reputação na geração de resultados, combinando flexibilidade e criatividade com disciplina e resiliência. Então, aqui você já entende melhor um pouco do gestor, o que ele faz, o que ele atua, em quais mercados ele atua. Aqui você vê, fundado em 2009 por um grupo de sócios com profunda experiência no mercado financeiro, até aí está bacana. Modelo de Partnership, único no Brasil, sócios são clientes e clientes são sócios. O modelo de Partnerships, ele considera que os funcionários também são sócios da empresa, então eles também têm uma voz muito forte ali dentro da empresa, então é bem bacana esse modelo de Partnerships. Então, a Vinci é ponto para ela nessa parte. Sólida reputação na geração de resultados, a gente vai ver mais para frente se realmente ela entregou uma rentabilidade boa mesmo. E mais de 200 profissionais com profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. Equipe de Real Estate, equipe liderada por gestor com 25 anos de experiência no setor. E aqui já tem o nome de uma pessoa física, o Head de Real Estate, o Leandro Busquet. Aí você já vê aqui, é o principal veículo do FIIS de Shoppings, é o VISC, que no caso é o VISC-11 na bolsa. Aí de logística, o VI-LG-11, escritórios, um fundo imobiliário de escritórios, lajes corporativas, vino, vino-11, instrumentos financeiros, um outro tipo de fundo imobiliário, o VI-FI. Então, aqui você já está conhecendo a gestora, os principais fundos que ela tem para você começar a filtrar. Então, você começa uma análise maior, você não começa analisando o fundo, você começa analisando o gestor, o gestor do fundo. Para você ver quais tipos de fundo que ele tem, qual fundo que ele atua. Então, aqui você já tem uma noção quais são os fundos do VISC Partners. Inclusive, eu vou deixar uma lista aqui embaixo dessa aula com vários gestores e a quantidade de fundos imobiliários que eles têm na bolsa. Você pode ver nesse material que eu vou deixar, a BTG Pactual tem 40 tipos de fundos imobiliários. Tem 40 fundos imobiliários. Então, a BTG é um grande gestor de fundo imobiliário. E você pode pesquisar melhor sobre o BTG Pactual, quais os seus princípios, o tempo de mercado, qual o seu histórico de rentabilidade. Assim como a gente está fazendo com a VISC Partners. Então, é muito importante você conhecer o gestor do fundo. Começa por essa análise, não pelo fundo em si. Começa pela análise do gestor. Então, ainda no site desse gestor, você vê aqui que ele tem várias guias para você clicar onde você quer ir. Tem ali a parte de Private Equity, como eu já falei, infraestrutura, real estate, crédito, ações, multimercado, soluções de investimentos e assessoria financeira. Você já vê que é uma empresa que oferece um pacote completo ali, bem bacana, né? Estou gostando aqui desse gestor, estou pesquisando aqui. Então, eu vou clicar ali em Real Estate, que seria os fundos imobiliários. E aqui você já começa a ver a gestão do portfólio, a família dos fundos, 4 bilhões de investimentos, mais de 250 mil investidores. Ou seja, os fundos da VISC Partners já tem mais de 250 mil cotistas. Então, ele já é grande e possui uma liquidez bem bacana. E 475 mil metros quadrados de área bruta alocável sob gestão. Essa área bruta alocável é a parte total ali do fundo imobiliário, da estrutura ali, né? Seja do shopping, seja da laje corporativa. Essa área bruta alocável é a área disponível para alocar, para atrair clientes ali, né? Então, você vê que tem uma área bruta alocável bem grande, né? 475 mil metros quadrados é muito grande. E eu baixei um PDF no próprio site da VISC Partners. Você pode entrar lá, baixar outro PDF de algum outro tipo de fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário que eu escolhi foi o VISC 11, que é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Então, você vai discorrendo aqui nesse relatório, é o relatório de desempenho mensal. Esse relatório é bem bacana para você acompanhar se esse fundo performou bem ou não. Ela achou que o mês é pouca coisa, né? Mas você vai conseguir ver o histórico ali também. É muito legal para você entender a dinâmica desse fundo imobiliário, né? Como que essa gestora tem se comportado aí. E aqui você vê que os rendimentos distribuídos por cota desse fundo imobiliário foram em torno de 55 centavos, né? A taxa de ocupação 92,6%. Então, bastante área está alocada, né? Mesmo com essa crise aí do coronavírus, bastante área alocada ainda. Não perdeu tanto o inquilino. Ali só está em torno ali, menos de 8% vazio para alocar. Então, está bem ocupado os imóveis. Então, aqui você já começa a ver a vacância também, que é muito importante você analisar em um fundo imobiliário. Então, a vacância está pequena. E é muito importante você baixar um relatório de desempenho mensal para você entender também as fragilidades daquele fundo imobiliário, quais as dificuldades, os riscos que ele tem. Como, por exemplo, aqui essa tabela deixou bem claro que durante a crise do Covid, os rendimentos foram menores, né? É engraçado que muitas vezes a gente investe pensando, ah, esse fundo imobiliário não tem como dar errado. Ele é diversificado em vários shoppings, 15 shoppings. Um fundo imobiliário muito bacana. Mas sim, pode dar errado, porque essa pandemia que ninguém esperava acabou fechando vários shoppings, né? Por meses. E aí a receita caiu drasticamente, né? Por mais que havia uma diversificação imensa em inquilinos, você vê que o fundo sofreu. Ele teve queda ali na receita, né? Então aqui durante a crise do Covid-19, em março, os rendimentos caíram para 30 centavos. E aí em abril 27, maio caiu mais ainda para 23, e aí foi 19, 18. Em agosto chegou a 15 centavos por cota, né? Porque a receita caiu drasticamente. E aqui a retomada, você vê que já melhorou. Em torno de 38 centavos em outubro, 45 em novembro, é dezembro 55, né? E durante as novas restrições já caiu. Você vê que em janeiro de 2021, é 60 centavos. E em fevereiro de 2021 já caiu para 55 centavos. Então ainda muita incerteza, né? Então os fundos imobiliários de shoppings, eles sofreram muito com a pandemia. Inclusive os de hotéis também, que é um setor que eu considero bem frágil. Eu nem considero comprar fundos imobiliários de hotéis. E aqui mais um motivo para você entrar no relatório de desempenho mensal de um fundo, né? Através do site da gestora. Olha aqui a Vinci Partners falando sobre a rentabilidade bruta do fundo VISC-11. Ele acaba comparando com o IFIX. Você pode ver aqui que o IFIX, em torno desses 12 meses, ele deu um retorno de 29,7%. Então se você comprar o índice ali que replica o IFIX, você teve um retorno de 29,7%. Enquanto o VISC-11, você teve um retorno de 47,9%. Então o VISC, ele tem tido uma boa performance. Assim como eles falaram no início do site que eles entregam boa rentabilidade. Realmente é que eles conseguiram entregar através desse fundo de shopping. mesmo fragilizado aí na pandemia, um retorno de 47,9%. Então foi um retorno aí em torno de 20% a mais que o IFIX. Foi um retorno bem bacana, um retorno bem considerável, né? Para um fundo de shopping que sofreu durante a pandemia, né? E parte desse retorno se deve à diversificação geográfica. É um fundo imobiliário que é diversificado geograficamente, tá? Em vários estados. Então isso facilita, porque às vezes um estado já voltou a abrir, o outro ainda não. Então aquele que abriu já voltou a ter receita, o outro que não abriu, o que está tendo receita vai cobrir. Esse que não abriu vai ajudar, né? Nas despesas. Então é muito importante você entender essas dinâmicas, né? Como que está acontecendo a rentabilidade bruta aqui. Ficou bem legal. É interessante você saber se está dando retorno ou não ao cotista. É claro que 12 meses é um horizonte pequeno ainda, mas já dá uma noção muito boa. E superou o IFIX nesse mesmo período. Olha só a importância de você olhar o relatório de desempenho mensal. Aqui você vê até a liquidez do fundo. Você vê que em março a liquidez, o volume médio diário de negociação do VISC-11, era de 8,5 milhões, né? Até março, até anunciar o fechamento dos shoppings, né? E você vê como que caiu a liquidez do fundo. De 8,5 milhões caiu para 4,9 milhões. Nada para se preocupar, né? Teve ainda uma negociação boa. Mas em maio já caiu para 2,6 milhões. Ou seja, caiu 75% a liquidez desse fundo imobiliário. Por conta da crise que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí veio retomando. Você vê que em fevereiro de 2021 já subiu para 4,3 milhões o volume médio de negociação. E o número de cotistas, que é essa parte cinza, você vê que estava em torno de 100 mil, 120 mil, 150 mil. E agora está em torno de 189 mil cotistas. Então, isso é muito bom para o fundo imobiliário. Ou seja, ele aumentou a sua base de cotistas, né? Então, é um fundo que vem ganhando confiança dos investidores. Por quê? Ele tem tido uma boa gestão, está aparentemente tendo um bom portfólio. Então, aqui você só nesse relatório de desempenho mensal, você já vê muita coisa interessante para você considerar em um fundo imobiliário, se você vai investir ou não. Olha aqui que interessante. A taxa de ocupação desse fundo imobiliário, em nenhum momento ele abaixou com um valor menor de 90% da ocupação. Então, sempre teve mais de 90% de ocupação esse fundo imobiliário. Então, aí gerando uma receita mais sólida, né? Porque não teve tanta vacância. E aqui você pode ver muito legal isso aqui, para você conhecer o portfólio do fundo imobiliário. O portfólio do fundo é composto por participação em 15 shoppings, em 10 diferentes estados. Então, são 15 shoppings, não é apenas um shopping. Em 10 diferentes estados. Então, olha a diversificação regional. É administrado por 9 administradoras distintas. Totalizando mais de 158,9 mil metros quadrados de área bruta alocável própria. Então, você vê aqui os shoppings, você vê um por um, você pode analisar, procurar no Google Maps, você consegue ver ali, né? Aqui já tem bastante informação sobre os shoppings. Por exemplo, aqui, 15% do shopping Guatemi e Fortaleza, né? Então, a participação que ele tem nesse shopping, 15%. 100% do Prudem Shopping. Nesse shopping, ele já tem 100% de participação em esse fundo imobiliário. E a área bruta alocável de 32 mil metros quadrados. E aqui você vê a diversificação geográfica. Tem lá no Pará, em Pátio Belém. Tem no Ceará, Iguatemi e Fortaleza. Tem no shopping, Itacaruna. E aqui você vê os estados. É Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, a diversificação geográfica bem interessante. Então, aí fica a dica também para você fugir dos fundos que não possuem diversificação. Por exemplo, tem alguns fundos imobiliários de shopping que é um shopping apenas. Por mais que esse shopping está diversificado em torno de 400 inquilinos ou mais, é ainda um só shopping localizado em um só estado. Então, assim, fuja dos fundos imobiliários que não possuem diversificação, que não sejam multi, né? Inquilinos, multi-regiões, porque entre você investir em um fundo imobiliário, por exemplo, como eu estou falando aqui, fundo imobiliário de shopping, entre você investir em um fundo imobiliário que possui apenas um shopping em um estado, é muito mais vantajoso você investir em um fundo imobiliário que possui 15 shoppings em 10 estados. É muito melhor, porque você tem uma diversificação geográfica, você tem uma diversificação em inquilinos, você tem um maior portfólio de shoppings na carteira. Então, você acaba diluindo riscos, não está tão concentrado. Por mais que você compre um fundo imobiliário de um shopping apenas, e você pense assim, ah, esse shopping tem 400 inquilinos, é bastante coisa. Mas, ainda assim, é só um shopping. Não são vários shoppings e não são vários estados. E fujam também, como eu falei no começo do vídeo, de fundos imobiliários que não possuem novas emissões de cotas, porque eles não crescem. Então, bastante informação aí, só nessa primeira aula, para você entender, que é para você olhar primeiro o gestor do fundo imobiliário, para ver o histórico dele. Então, vale a pena você olhar o gestor do fundo, como que ele tem se comportado. Aqui eu mostrei só um pouco da Vinci Partners, mas você pode pesquisar melhor sobre esse gestor, sobre o histórico dele, ver se teve algum escândalo, alguma coisa parecida, para você proteger o seu patrimônio da maneira correta, né? Então, sempre que você for escolher um fundo imobiliário, entenda qual que é o gestor que está por trás dele, porque esse gestor, através de uma alocação ativa ou uma alocação passiva, ele que vai te entregar o retorno, né? Ele que vai te gerar renda, que vai gerar valor ali ao cotista. E é muito bacana que daí você já estudando o gestor do fundo imobiliário, você já vê quais são os fundos imobiliários que ele tem, os seus principais. Por exemplo, eu consultando aqui o Vinci Partners, que eu escolhi aleatoriamente, né? Eu escolhi esse gestor, mas poderia ter escolhido qualquer um outro, como o BTG Pactual, como o Kineia. E aí você vê ali que os principais fundos dele, né? O VISC11, que é o de shoppings, o Vino11, que é de escritórios, que é de laje corporativa, o VILG, que é de galpões logísticos, né? E aí você já consegue entender melhor a dinâmica, como que funciona, e você pode ver o histórico de rentabilidade de cada um. Então, esse relatório de desempenho mensal, é muito legal você entrar ali no site do gestor e pesquisar sobre isso, porque você vai entender muito melhor do fundo imobiliário, muito melhor a sua dinâmica, né? E sempre tem atualizado, por exemplo, aqui, o que eu pesquisei foi de fevereiro de 2021. Então, brevemente já vai sair o próximo, e isso facilita muito para você, na sua alocação, se você vai querer alocar nesse fundo imobiliário ou não. Isso é só uma das etapas, né? Para você analisar um fundo imobiliário, entender qual que é o gestor e dar uma olhada no relatório do desempenho mensal do fundo. Isso já te dá uma base muito bacana. Então, esse é só mais um processo. Nas próximas aulas, eu vou comentar sobre os múltiplos dos fundos imobiliários, o que você deve se atentar, quais pegadinhas que você não deve cair, e outras coisas importantes também que você deve analisar em um fundo imobiliário, além do gestor, né? Para você ter uma base muito boa para investir da maneira correta, né? Para você ser cotista de realmente de bons fundos imobiliários. E como material de apoio nessa aula, eu vou deixar, então, esse PDF do relatório de desempenho mensal do VISC11 para você dar uma olhada, caso você se interesse. E aí, eu vou deixar também uma lista, né? Com gestores e a quantidade de FIIs que cada um tem, que acaba sendo um material de apoio para você dar uma olhada, para você entender melhor como funciona a dinâmica, né? Nesse mercado de fundos imobiliários, né? Lembrando que fundos imobiliários é mais uma classe de ativos aí para você incluir na sua carteira, no seu portfólio, caso você tenha interesse, né? É bacana você ter uma carteira com várias classes de ativos para você estar bem diversificado e com ativos descorrelacionados também para você ter um desempenho muito bom num longo prazo.